E aí, minha galerinha! Professor Rodrigo Titinari com vocês mais uma vez. Hoje, para essa aula massa sobre discussão do sistema linear 2x2. Beleza? Chegou no vídeo? Não está inscrito no canal? Se inscreva no canal, Titi! Curta os vídeos, compartilhe com os amigos, ative o sininho, galera, para receber as próximas notificações. E aqui, não deixe de comentar no vídeo. Quando você comenta, você ajuda a impulsionar os vídeos de Titinari no YouTube, proporcionando que uma galera assista e aprenda essa coisa linda da matemática. Beleza? Vamos nessa? Titinari vai explicar aqui devagarinho como que nós vamos discutir o sistema. Beleza pura, pessoal? Nós queremos analisar esse sistema nos parâmetros m e k, que são as letrinhas que aparecem aqui no nosso exercício, diferentes da letra x e y, que já são comuns das equações. Beleza? Então, vamos pensar. Vamos fazer o seguinte, olha. Como que eu discuto o sistema? Pessoal, discutir o sistema nada mais é do que impor condições. Condições do conteúdo que a gente já sabe. Aqui eu tenho um sistema. Então, eu vou ter que falar sobre a classificação dele. Se ele é sistema possível determinado, sistema possível indeterminado e sistema impossível, então eu vou analisar esse sistema nos parâmetros m e k, ok? Então, vamos lá. Vamos começar bem devagarinho. Primeiro passo é o seguinte, pessoal. Você vai escrever aqui, olha. Você vai impor a condição mais simples, que é do sistema possível determinado. Você lembra lá da regra de Kramer, que a gente analisou? Quando que eu sei que o sistema é possível determinado? Se eu fizer o d, que é o determinante, e ele der diferente de zero, o nosso sistema vai ser spd, ou seja, sistema possível determinado. Então, vamos escrever assim, ó. Se o determinante, que é o d, for diferente de zero, vírgula, temos spd. Ah, Titi, então a gente está impondo essa condição? Tá. A gente está falando que se o nosso determinante aqui der um valor diferente de zero, eu já sei que esse sistema vai ser possível determinado. Então, vamos resolver para você entender. Como é que eu calculo o determinante aqui, galera? O d, ele pega o quê? Ele pega os coeficientes, não é isso? Os numerozinhos na frente das letras x e y. Você não usa aquele outro segundo membro lá, certo? Depois da igualdade. Só usa os valores de K. Então, você vai pegar o m, vai pegar o 4, vai pegar o 3 aqui na frente do y e o outro 3, beleza? Então, vou deixar assim, ó. Vou deixar assim, o dzinho, tá? O dzinho é o seguinte, eu quero que o determinante dê diferente de zero. Então, eu estou impondo. Eu quero que o meu determinante dê diferente de zero. Para isso acontecer, a gente vem aqui e calcula o valor do determinantezinho pequenininho aqui, ó, de ordem 2. Lembra que a gente faz assim? m vezes 3, 3m. Quando eu vou multiplicar aqui, ó, diagonal secundária, a gente tem que inverter o sinal, lembra? 3 vezes 4, 12. A gente vai colocar menos 12. Estou lembrando, hein, Titi? Diferente de zero. Agora, você vai fazer o seguinte, vamos isolar o m. 3m. Diferente de, o 12 está subtraindo, passa para lá somando, né? Assim, troca o sinalzinho. Então, o m vai ser diferente de 12. Esse 3 que está multiplicando, passa dividindo. Então, o m vai ser diferente de 12 dividido por 3 dá 4. Galera, olha o que nós achamos. Nós conseguimos, com essa ideia, com esse cálculo, falar o seguinte. Olha, se esse valor de m aqui for um valor diferente de 4, eu sei que o meu sistema vai dar SPD. É isso que você está analisando. Então, se você colocar qualquer valor, o 1, o menos 1, o 5, o 10, qualquer valor aqui no lugar do m, que for diferente de 4, quando você calcular o d, ele vai fazer o quê? Vai dar um valor diferente de zero. E aí, a sua classificação vai ser SPD, sistema possível determinado. Beleza, puro? Vamos continuar com a análise. Titi, tudo bem. Eu já entendi essa parte. Mas, se o m der igual a 4, o que vai acontecer no exercício? Aí, nós vamos para a segunda análise, que estamos discutindo o sistema. Estamos falando sobre ele, analisando o sistema. Isso que é a discussão do sistema. Beleza? Então, nós vamos colocar agora a segunda condição. Olha, preste atenção. Ó, se o determinante for diferente de zero, temos SPD. Então, descobrimos que o m tem que ser diferente de 4. Agora, se o m for igual a 4, o que vai acontecer? Se o m for igual a 4, podemos ter a classificação de SPI ou SI. Ah, Titi, estou entendendo. Então, espera aí. Titi vai falar de novo. Olha, se o m for diferente de 4, o nosso determinante vai dar diferente de zero. E aí, vai dar SPD, sistema possível determinado. Mas, se no lugar do m aqui, Titi, eu trocar por 4, o que pode acontecer? Pode dar SPI ou SI. E se você lembrar lá da classificação pela regra de Kramer, quando a gente fazia o determinante e o determinante dava zero, aí eu teria que continuar o exercício, lembra? Que poderia dar SPI ou SI. Isso aqui que a gente vai analisar agora. Então, vamos lá. Para saber o que vai acontecer quando o m for igual a 4, basta eu substituir aqui no sisteminha e resolver. Vai ficar 4X mais 3Y igual a 3. Aqui, vou repetir. 4X mais 3Y igual a K. Estou repetindo o exercício no lugar do m trocando por 4U. Estão acompanhando, né? E agora, você resolve isso aqui, esse sisteminha. Tranquilinho? Bom, o que eu vou fazer? Está reparando que para cortar uma letra, como está igual, basta pegar uma aqui, que você quiser, né? E multiplicar, por exemplo, por menos 1. Olha o que vai acontecer, pessoal. Que legal. Vai ficar assim, ó. Você vai trocar o sinal dessa equação toda, porque multiplicou por menos 1, não é verdade? Vai ficar menos 4X menos 3Y igual a menos 3. A segunda equação, nós vamos repetir. 4X mais 3Y igual a K. E aqui, estou aplicando o método da adição no sisteminha. Molezinho? Olha o que vai acontecer, gente. O menos 4X, cancela com mais 4X. Aqui deu zero. O menos 3Y, cancela com mais 3Y. Aqui deu zero. Pessoal, e o lado de lá ficou assim, ó. Menos 3 com mais K, você pode escrever assim, ó. K menos 3. Tití, que doideira é essa esse K aí no meio? Pessoal, nós estamos discutindo o sistema, analisando os valores que essas letras podem ser ou não. Pensem comigo. Agora, vamos pensar em outro momento. Eu vou botar aqui, ó. Atenção, galera, ó. Atenção. Fica esperto aqui na aula, hein? Atenção. Nesse momento, você vai pensar naquela análise do es... Estou escrevendo aqui direitinho aqui. Escalonamento. Tití, é verdade? O que tinha naquela teoria do escalonamento quando a gente viu na aula? Você lembra que quando você resolveu o sisteminha, que você zerava o primeiro membro e você zerava também o segundo membro, se tudo der igual a zero, a classificação é SPI. E você lembra aquele caso que quando você zerava um lado e o outro não, era SI. Sistema impossível. Então, sabe o que você vai fazer? Você vai saber agora os valores que o K pode ter para esse sistema ficar SPI ou SI. Como assim? Primeira análise. Vamos lá. A gente vai colocar para você. Ó. Para SPI. Para esse sistema ficar sistema possível indeterminado, tem que zerar tudo, certo? Então, esse cara de K tem que dar igual a zero, não tem? Aquele cara ali do segundo membro, que é o K menos 3. Então, você vai escrever que o K menos 3 tem que ser igual a zero. Então, o K tem que ser igual. Passa o 3 para lá com mais. Lógico, Titi. Porque se no lugar do K eu colocar 3, 3 com menos 3 vai dar zero. Aí vai zerar tudo. Aí vai ficar SPI. É isso daí que você está entendendo. Vamos continuar para fechar aqui. Então, quer dizer que para SI, para esse sistema ficar sistema impossível, o lado de K não pode zerar, certo? Não pode zerar. Então, esse K menos 3 tem que ser um valor diferente de zero. Então, o K deve ser diferente de 3. Pô, Titi. Matei a jogada. Matei e fiz tudo. Pessoal, sabe aonde agora a gente vai fechar o seu raciocínio na hora da resposta da análise? Então, vem com o Titi agora. Então, vamos colocar aqui. Para fechar, o Titi vai até separar aqui. Isso aqui é resolução. Aí, para fechar, nós vamos colocar aqui. Então, pessoal, olha como é que vai ficar a resposta da análise. Vai ficar assim, olha. Se o M der um valor diferente de 4, sabe o que nós vamos ter? SPD. Se o sistema, se o M for diferente de 4, eu vou ter um sistema possível determinado. Já matei aqui. mas, Titi, se o M for igual a 4, aqui, ó. Se o M for igual a 4, que eu coloquei, aí o K entrou na jogada. Agora, preste atenção, hein? Se o M for igual a 4, vai acontecer isso aqui. E se o K der igual a 3, vai zerar tudo. Então, ó. Se M igual a 4, e K igual a 3, o que que vai dar? S, P, I. Porque você vai fazer zerar tudo no seu pensamento. Então, você fala sobre o M e fala sobre o K. Beleza? E a última análise. Se o M for igual a 4, aqui, se o M for igual a 4, pegamos o M, colocamos aqui e fizemos a continha. Agora, se o K der um cara diferente de 3, aqui não vai zerar. Então, se o M for igual a 4, e o K for diferente de 3, não vai zerar. Então, vai ser S, I. Que é sistema impossível. Galera, aqui, ó, é que está a respostinha. Aqui é que está a discussão do sistema. Então, nós tivemos que calcular isso tudo aqui para chegar naquela análise final. Show de bola. Ele disse issozinho massa para a galera. Volta o vídeo, vê o vídeo de novo, galera, analisa com carinho. Vai dar para entender legal. Tamo junto, hein? Titi está te aguardando. Até os próximos vídeos. Um abraço e fiquem com Deus.